Bom pessoal, eu estou aqui com o Isan, o proprietário da Triton, o fundador da Triton e ele é um dos responsáveis aqui pelo financiamento desses dois colégios que vocês viram, que a gente mostrou para vocês, mas também ele veio para a Austrália para ter maiores fontes de pesquisa aqui, vou perguntar agora para ele o que ele está conseguindo fazer e vamos ver se ele consegue falar alguma coisa para ele. Isan, você é original de Alemanha, sim, então, por que você veio para a Austrália? Tem uma limitação do que eu poderia fazer em Alemanha, então, quando começamos a fazer todo o trabalho de ciência, nós fomos limitados para aquários, e, em um momento, você consegue chegar até o limite, onde você não pode mais mudar de novo, então, nós fizemos todos os testos de ICP, todos os testos de HPRD no passado, mas, em um momento, eu precisava ficar mais perto do Drif para fazer mais do que eu posso fazer, e, por isso, nós mudamos a toda a família aqui, foi muito difícil, muito difícil, mas foi a única coisa para fazer, mas foi a única coisa que você gostou de fazer. A sua filha gostou disso? Não, mas, obviamente, agora tudo está tudo bem, e os filhos também são quatro filhos, então, você sabe, foi muito difícil, mas foi, como eu disse, a verdade, o que eu disse, os brasileiros queriam nós virar, quando eu estava aqui, eu sempre estava fazendo os contos e coisas para todos os rivekeepers, mas, você sabe, os grandes crêmios aqui também, e, em um momento, eles me pediam e, você sabe, que a Austrália é muito difícil para emigrar, então, é muito difícil, então, é muito difícil, não, 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 e eu disse, olha, eu disse, olha, eu tenho três filhos, eu disse, eu tenho três filhos, eu não vim aqui por dois meses, você sabe, e, então, eles, tipo, assustaram, então, eles, tipo, assustaram, então, foi uma boa coisa para nós fazer, mas, ainda, foi muito difícil, eu quero dizer, 14,000 km, totalmente diferente, foi difícil, foi uma boa jornada para nós, para vir aqui, então, eu realmente entendo, então, para Triton, o que mudou quando você veio para a Austrália, o que tipo de pesquisa que você pudesse melhorar, por estar aqui? Sim, então, o que acontece quando você está aqui é que, na realidade, eu não poderia imaginar como bom isso, certo? Então, primeiro, você começa como um aquário, então, você sempre vai para aquários, e faz coisas em aquários, e tenta de descobrir, certo? Mas, a informação que você pode ter de fato do rio, é muito mais, então, nós passamos em voos, nós podemos samplear água ao rio, nós fazemos tantas pequenas coisas que não falamos sobre, mas vai vir logo, e vai vir logo, e vamos revelar. O novo elemento que Triton está já testando, é parte da pesquisa? Sim, então, é pesquisa, então, você vai lá, você procura para algo novo, certo? Então, o problema que você tem em aquários é que você precisa adicionar as coisas novas, talvez, se você quiser encontrar, certo? Mas, em um, em um, em um, em um, em um, elaföbulha, eles estão aí, então, você precisa apenas olhar para eles, e lidar para você para ver o que você precisa em um aquário, certo? So the other way around, very hard. So they will be always depleted, there will be nothing left. So how do you find it, right? The way you do it here is you go out there, some of the elements we look for, we call them elements or the stuff that we look for, is only stable for a short amount of time. So you actually can even not take the sample and bring it back to the lab because in that time it might be gone already. So a lot of things like that is very needed. The other one that we have is we have rivers, for example, coming to the sea. These rivers are fresh water, so you can test them much, much better. So much, much better than you could test something like seawater, right? So it's very, very dense. All the elements are in there and then they're going into the sea and then you can, they dilute in the sea, right? So we test all the rivers going into the sea from here. So many little things, but obviously as long as we don't know everything, we won't reveal. So the products have a lot of new things in them, but for now we kind of keep it a bit quiet. But obviously, I mean, it's a long time since. And we guys, we Brazilians are hoping that you and Julian come to Brazil in the next few months, maybe? I'm pretty sure. For installing the Triton ICP machine over there. Yeah, so I need to come anyway. So Julian will be with me. And yes, yeah, we'll start the ICP machine, but we'll have a little bit of time to go around Brazil, hopefully, you know? So whoever wants to ask me questions or Julian's very much invited. And if you, if any aquarist wants to know something more about Triton, they can follow the Triton in the Instagram? Yes, sure. I have my own Instagram, which is more about what I'm doing in a bit of a separate thing. And we have obviously a Triton Instagram page that we go and post up every time. We have the shorts on there. The shorts on the Triton Instagram is very nice. Thank you. Nice of you guys to take some time to take some doubts for aquarists. Yeah, thank you. We actually did the shorts because we always take too long to explain stuff. So for scientists, so in the shorts, we have one minute. And I think that's good for people to kind of chew it up. And if they have still questions, they can always ask us. Okay, thank you, Issa. No problem again. And I see you at the Planeta Marinho in São Paulo for the 10th anniversary. For sure. For sure. Take care, guys. See ya. Bye-bye. See ya. A gente tá aqui agora, pessoal, numa área de pesquisa de criação de corais por propagação, tá? Não é a criação sexuada que a gente tá visitando aqui. Não é nada muito avançado, mas é com financiamento, tá? Inclusive pelo Museu Smithsonian. Então eles criam aqui algumas espécies de corais pra que cientistas pelo mundo mantenham eles nas categorias que eles estão ou então deem novos nomes e conseguiam, inclusive, manter um banco genético desses animais caso haja necessidade. então ainda tem mais coisa por vir, fiquem por aí, porque essa visita no Aquário de Cairns tá sendo sensacional. Voltando aqui, pessoal, mostrando aqui uns freshwater, pipefish de água doce. Não, não é água doce. É, freshwater, pipefish. Lindo, mano. Aqui, os cavalos marinhos da região aqui, lindos. Olha o tamanho desse aqui, muito pequenininho, o berçário deles aqui. Aqui é uma parte onde tem uma das espécies de peixe aqui da região, um fóssil, na verdade, como que era um peixe ancestral que tinha nessa região. Ele é maior que o Marquinho. É uma garopa. É tipo uma garopa. Essa visita é sensacional. Aqui é um aquário de leathers. Os leathers grandes e outros gigantes. Pessoal, isso aqui tem uns 80 centímetros de largura, pra vocês terem uma ideia. É muito grande. Pra quem gosta de leathers, esse daqui é sensacional. Aqui mais alguns mushrooms, mais alguns corais. O Marquinho vai tirar foto ali porque ele gosta. Deixa eu eternizar esse momento aqui, que o Marquinho gosta de leathers. Agora a gente tá descendo aqui, pessoal. O aquário já tá fechado, tá, pessoal? A gente tá podendo fazer essa visita aqui, ó. O aquário fechado. Agora a gente vai ver a parte de baixo aqui. Vocês estão descendo com a gente. Ô Marquinho. Oi. Trancaram a gente aqui dentro. Você tem problema em dormir aqui? Não tem problema, cara. Eu não fico só. Né? Aqui mais alguns peixes bem diferentes. Gente, isso aqui é uma parte pra você ver um tanque de outra forma. Olha o tamanho dessa garopa, meu amigo. Vocês não estão entendendo, pessoal. É muito grande. Aqui alguns galhas negras também, ó. Esse aqui é um aquário de peixes grandes. Então, alguns tubarões. Agora eles ficam mais agitados ainda. Mas olha o tamanho dessa garopa. E mais ali em cima, os tubarões. Alguns peixes pequenos no meio deles. Tem um tubarão ali. Eu acho que é um zebra. Ó. Aqui tem um tubarão leopardo. Eles chamam de leopardo aqui. Bem grande. Parece que comeu. Tá maravilhoso. Alguns. outros. Outros bem grandes aqui também. Arraias. Aqui no chão, aqui um white tip. White tip shark. Alguns black reef. Black tip reef shark. Olha esse, esse cara aqui. Ele veio passar de perto. Esse aqui então, ó. Ele quis aparecer pra vocês, pessoal. Esse aí tem o primeiro permelheiro. Né? Soltar as bolinhas lá. Olha esse aqui. Gigante, pessoal. Arraia também, ó. Bem pertinho da gente. É espetacular. É espetacular. É espetacular. Esse aquário é maravilhoso. Aqui um outro aquário. Grande também, mas com peixes menores. Tá. Outro tipo de peixe. Que peixe mais comuns, né? Mas olha que legal esse ambiente todo aqui, ó. Você pode sentar aqui. E ficar observando o aquário. Os gigantes ali, passando ali. E aqui, pessoal. A gente vai acabando a nossa visita. Com alguns animais ainda fantásticos aparecendo aqui pra vocês. Como essa raia gigantesca. Alguns tubarões aqui passando por cima da gente. É o mesmo aquário, pessoal. Só que olha que legal. A gente tem aqui em cima. Uma área que é onde os animais passam por cima. Como ali, ó. É sensacional. É sensacional. Eu tô tocando aqui no vidro aqui em cima, pessoal. Muito legal esse túnel aqui. Muito legal. Já começamos bem a visita à Austrália, pessoal. Primeiro dia da expedição Austrália já começou bem. Olha. Olha. Olha que legal. Aqui, ó. Vamos ver se mais algum passa aqui. Olha aqui, pessoal. Olha. Aqui. Olha que legal. E aqui é aquele aquário que eu mostrei pra vocês lá de cima. de cima. Aqui você pode também sentar aqui e ficar observando esse monstro. Que é esse aquário aqui, ó. Olha que legal. E aquele aquário ali também. Vocês podem ver daqui também. E com isso, pessoal, a gente encerra a nossa visita ao aquário de Cairns. Muita coisa. Olha. Tava conversando com o Ricardo da Fishland agora. Ele entende muito o quanto eu gostei dessa visita, o quanto isso foi importante pra mim. É um lugar que não dá pra descrever pra vocês, pessoal. Não dá, não dá. É sensacional. Tá? Só vocês estando aqui. Quem tiver oportunidade, venha, porque vale muito, muito a pena. Espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos, tá? Sobre aquário de Cairns. Tem muito mais coisa por vir ainda. E, é claro, eu espero vocês nos próximos vídeos, tá? E nas lives da Planeta Marinho. Não esqueçam de curtir, compartilhar esses vídeos e de se inscrever no canal, tá? Toda terça-feira tem a live da Planeta Marinho também pra vocês. Um grande abraço a todos e até os próximos vídeos. Fala pessoal, tudo bem? Antônio na Planeta Marinho. Dia novo, aventura nova. Hoje a gente vai sair pra pescar.